Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva. Hoje eu estou trazendo o tutorial da música Pode Morar Aqui, do cantor Theo Rubia, beleza? Bom, antes da gente iniciar o tutorial, não esqueça de colocar aí de onde você está assistindo esse vídeo. Coloca seu nome aí, o país, a cidade, o estado, a província, seja de onde for, tá bom? Você é bem-vindo ao canal e não esqueça então de comentar aí, tá bom? E já aproveita que você está com a mão no mouse aí ou com o dedo na tela do celular Já se inscreve no canal e deixa o seu like, beleza? Bom, essa música aqui não é difícil, tá? O que acontece? Muita cifra errada na internet, ok? Muita complicação, então aqui eu dei uma ajeitada aqui na cifra, tá? A cifra está aí na descrição para você baixar, beleza? Então, ó, a gente tem aqui, ó, mi bemol, tá? Essa música aqui, deixa eu ver o tom, ela está em mi bemol, tá? Então, ó, a gente tem a mi bemol, dó menor, tá vendo? A gente tem mi bemol com baixo em sol, a gente tem lá bemol, deixa eu ver o que mais tem de diferente E tem um sol menor aqui, tá? Então, o que acontece? Muita cifra errada na internet, você abre lá, está sol sustenido, o resto sustenido é difícil, entendeu? É até de você ler, porque eles misturam sol sustenido com dó menor, aí vira uma salada, tá? Então, eu dei uma arrumadinha aqui para vocês, vamos lá? Bom, a música, basicamente, né, piano pede, né? Claro, né, tá? Então, começa com mi bemol, beleza? Estou usando aqui o piano do MX-61 E o pad, deixa eu ver o nome dele, porque até me perguntaram o nome do pad que eu estou usando É o Dark Atmo Pad, beleza? Isso aqui no MX-61, tá? Não sei qual que é no XPS 30, no XPS 10, no Cassio, em outros modelos Eu só sei desse teclado aqui, tá bom? Vamos lá! Então, segurando aqui, tá? O mi bemol, as minhas lamparinas estão acesas Dó menor Beleza? Volta para o mi bemol Só estou esperando, né? O barulho dos seus passos em direção à porta Eu meio que não sei cantar essa música não, tá? Aí, vai vir agora mi bemol com sol É só abrir É só abrir Que eu, lá bemol Vou abrir Só abrir, gente Que brecha, né? Já estou começando a patifaria Vamos de novo É só abrir É só bater, né? Mi bemol com baixo em sol É só bater Que eu, lá bemol Que eu, lá bemol Vou abrir Segura um tempão aqui Beleza? Até aqui Ok? Vamos tentar cantar o Lá Tá? Então, ó Segurou aqui o mi bemol Beleza? Volta para o mi bemol Beleza? Aí vai vir aqui, ó Beleza? Até aqui, tá? Observações Nesse segundo É só bater Que eu vou abrir Para você É Entra aqui Um acorde diferente Porque na primeira vez É mi bemol, né? É só bater Que eu vou abrir Para você Entra Na segunda É aqui, ó É só bater Que eu vou abrir Para você Vai para o Lá bemol Entra Beleza? Ok? E aqui Está tranquilo, tá? Bem fácil Essa música, gente Lá bemol Eu já coloquei Lá bemol Vestes brancas Mi bemol Dó menor Estou só te esperando Vem Si bemol Vamos Mi bemol Com baixo em sol Lá bemol Cantar Aí vai vir Essa parte aqui, ó Má Lá 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 As minhas vestes Brancas Tá? Mi bemol Agora vem Dó menor Estou só Te esperando Si bemol Vem Vamos Está vendo? Então Mi bemol Com baixo em sol Dançar Lá bemol Aí você vai fazer aqui, ó Você vai tocar o Lá bemol de novo, ó Má Lá Está vendo? Dó menor Si bemol Lá A Lá bemol de novo E aí você vai tocar de novo, ó Má Rá Nata Tá? Vou cantar só esse Maranata Tomara que YouTube Não me dê uma notificação de direitos autorais, tá? Vamos lá É Vamos dançar Maranata Maranata Beleza? Ok Fez essa parte Volta pro início, tá? 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 Vai seguir tudo igual, tá? O que vai acontecer? Na segunda parte, vai ter aqui uma repetição aqui, né? É, eu já coloquei as minhas vestes brancas Essa aqui é a primeira da segunda, tá? Aí, ó, de novo, ó Tá, aí vai fazer, ó Tá vendo? Tá, então fique sobre aviso desse acorde, tá? É, bom, continuando aí, fez tudo, tal Fez maranata Na segunda parte, tá? Maranata Maranata Vai cair no Lá bemol Depois, Si bemol Depois, Dó menor Depois, Sol menor, beleza? Vai ter um Paranauê aqui, tá? Vai fazer Lá bemol Aí, deixa eu ver se eu Miá lembro, tá? Na hora que cai o Si bemol, vai fazer alguma coisa aqui, ó Achei, viu? Então, ó Um, dois, três, quatro Si bemol, ó Tá? Então, ó Sol, Si bemol, Dó, Mi bemol, Ré Beleza? Então, ó Um, dois, três, quatro Vai vir o Dó menor agora, né? Vai fazer aqui, ó Vamos ver se eu vou acertar, hein? É Ah, errei, ó Achei, tá vendo? Então, ó Ó, na hora que cai o Dó menor, ó Sol, Si bemol, Dó, Fé E aí, vai morrer no Sol menor, tá? Cadê Maranata? Maranata Beleza? Cai no Lá bemol Um, dois, três, quatro Beleza? Quatro Três, quatro Ok Então, beleza, hein? É meio ruimzinho, viu? Depois Mas nada aqui Que não treine, que não consiga tocar, tá? É E depois disso Vai vir Tem fogo nos olhos Eu não imaginava Que era lindo assim Que era lindo assim, beleza Então, antes da gente ir pra essa parte Você vai dar uma olhada aí na descrição do vídeo, tá? Tem os links dos meus cursos, tá? O curso de teclado online Que é o curso que hoje eu dou suporte pros alunos Hoje entrou um aluno e foi muito legal Que ele falou pra mim assim Que tava feliz Que tava conseguindo conversar comigo no WhatsApp diretamente E não pelas videoaulas do YouTube, né? Mas é Essa é a intenção, tá? Quando você se torna aluno do curso Você vai ter o meu contato direto Vai falar diretamente comigo Eu vou tirar suas dúvidas A gente vai conversar, entendeu? Você vai pagar um café pra mim Quando eu for na sua cidade Tá bom? Vai ser uma benção, entendeu? E a gente vai trocar a receita de bolo e tudo mais Além de, né? O suporte do teclado Que você vai ter aí Pessoal no seu Zap Zap Tá bom? E aí eu tenho esse curso, tá? Que é o curso de teclado online O link tá aí E eu tenho um curso mais baratinho, tá? Que é o teclado expresso Que não tem suporte, tá? São apenas as aulas Mas também tem um conteúdo bem especial ali Com dedilhados e tudo mais Pra você estudar, tá bom? Links estão na descrição E novamente Não esquece de se inscrever, tá? Dá essa força aí, beleza? Vamos ver agora A parte do fogo nos olhos aqui Que eu esqueci como é que é a melodia Pera aí Bom, agora que eu dei uma coladinha aqui, tá? E ouvi aqui pra lembrar Como é que é a melodia A gente fez aqui, né? Beleza? Com aquela frase lá, né? Aí o que que vai rolar agora? Vai entrar aqui, ó Tem fogo nos olhos, tá? Lá bemol Si bemol Eu não imaginava Dó menor Que era lindo assim Que era lindo assim Volta lá bemol Meu noivo Esperado Eu abro a minha casa Dó menor Pode morar aqui Pode morar aqui Beleza? É isso aí Depois só repetição, ó Pode morar aqui Beleza? Pode morar aqui Depois disso, gente Vai ter um solo Que vai ser a mesma base, tá? Lá bemol Si bemol Dó menor Sol menor E aí daí pra frente É tudo repetição, tá? Não tem nada aí Especial pra eu te passar É... Dedilhados possíveis, tá? Pra esse estilo aqui Fica bem legal Um piano assim, ó Tá vendo, ó? Vai grave, tá? Sabe por que que às vezes você toca E não fica legal? Porque vocês querem tocar aqui, ó Assim aí Aí fica horrível, entendeu? Entendeu? Eu vejo muita gente Às vezes quando eu tô por aí Tocando nas igrejas com o Elias Silva E a gente tocando aqui, ó Não dá Não orna, entendeu? Ah, mas aqui o baixista vai reclamar Cara, fala pra ele tocar o instrumento dele Cuidar da vida dele, entendeu? Foca no seu, tá? Ouve a música O piano tá aqui, ó Beleza? Então assim Você tem que ouvir a região do piano, tá? Beleza? Então, ó Tá vendo, ó? Gravão mesmo, ó Tá vendo, ó? É isso aqui, cara, ó Ó, a gente pode ir embora, ó Desse jeito, ó Vamos seguir, ó Aí, isso aqui, ó Normalmente, tá? Uma dica aqui pra vocês na faixa Normalmente É... Quando a gente faz acordes com quarta Rola isso, ó Tá? Vou fazer devagar, ó Vou fazer um acorde assim Em sol Pra vocês terem uma ideia, ó Tá vendo? Sol com quarta, né? É que eu não tô usando essa nota aqui, ó Só aqui, ó Beleza? De novo, ó Vou fazer em dó De novo, ó Vou fazer em mi, ó De novo, ó Viram? Então, normalmente, rola esse fraseado, tá? Beleza? Então, fica essa dica aqui pra você Então, fica essa dica aqui pra você E aí, temos aqui As ferramentas Do próprio estilo worship, né? Mas aí Lembrem que eu tô preparando um curso A respeito disso, tá? Que aí já é tocar mais aqui, ó Tá vendo? Deixa eu ver a outra parte do sol abrindo Cadê? Tá vendo? Então, assim Isso aqui vai ser um curso que eu tô preparando Tá dando um trabalhão Tá fazendo PDF Um monte de coisa Mas logo, logo vai ficar pronto Vai ficar da hora Beleza? Bom, gente Acho que é isso Música tranquila, tá? Eu fiz um tutorial essa semana também De uma outra música Que eu já esqueci o nome Do Jefferson Swellen E agora tem essa aqui Do Théo Rubia Ambos em tonalidades aí Bemóis aí, né? Muita gente tem dificuldade, tá? Comentem se vocês querem Que futuramente eu faça um tutorial Dessa música, por exemplo Ela tá em mi bemó A gente pode fazer em ré Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo que legal, ó? Aí vai vir aquela outra parte, ó É, cadê? Mi perdinho Com baixinho sol Deixa eu só transpor isso, né? Tá vendo? Vai pra tocar em ré, ó Tá? Eu tô transpondo na hora aqui Pode ser em mi também, né? Tá vendo? Dá pra gente fazer várias tonalidades aí, ó Tá bom? E aí a gente conversando A gente chega aí Em umas tonalidades aí Beleza? Bom, preparando mais conteúdo Pra vocês aí Futuramente aqui pro canal, tá? Não esqueçam de me seguir No Instagram Teclado Underline Online, ok? Também tô lá no TikTok Não sei como é que eu tô no TikTok Mas tem um link aí Na descrição aí do vídeo aí E no Facebook Você vai me achar lá também William Silva Teclado Online Ok? No Facebook Tem um link aí Pra vocês entrarem No meu grupo, tá? Meu grupo tá com quase 18 mil membros lá 18 mil tecladistas Tá faltando você lá Tá bom? Todo dia eu posto no grupo Três vídeos por dia Lá no grupo, tá bom? Então entra lá no Facebook De grátis, tá bom? Link na descrição aí Todos os links na descrição Curso Cifra da música Um monte de coisa Tá bom? Um abraço pra vocês Espero vocês no próximo vídeo, hein? Tchau!